É importante o seguinte, que os vereadores não estão entendendo, com a abertura da UPA, que vem entender que é importante para atender a população de mulher e região, o Hospital São Paulo, ele continua na retaguarda. E a retaguarda significa o quê? Tem uma equipe de plantão permanente, 24 horas por dia, para atender várias especialidades. Quais são? Cirurgia, clínica médica, pediatria, ortopedia, anestesia, tem a ginecologia obstetrícia, a vascular de sobreaviso, a neurocirurgia, anestesiologia e a cardiologia também. Então, essas clínicas são permanentes. 90% da demanda da UPA vem para o Hospital São Paulo, que é um grande parceiro. A UPA é importante, o hospital tem o seu papel, os vereadores, as clínicas não querem entender isso, que nós fomos para a Câmara, fizemos essas colocações lá, fizemos nosso demonstrativo lá na Câmara, nós fazemos essa prestação de serviço mensal, desde o governo anterior, nunca tiveram problema de prestação de conta. Esse tipo de, essa verba que vende R$ 340 mil por mês, isso já tem no orçamento, é só provar no orçamento deste ano, porque vinha no orçamento anterior, e não é duplicidade de cobrança, o hospital não está cobrando nada mais. Esse dinheiro faz parte da contribuição do município, tá? O município tem que ter a participação dele para custear essas equipes de plantão. Senão, se o hospital saísse dessa retaguarda, a população fica completamente desassistida. Nós sabendo desse colapso que existe, a possibilidade desse colapso, mas o hospital, em momento algum, abriu mão desse atendimento, que sabe da sua importância para Múriaé e da região. São 11 municípios da micro região que vêm para cá também. Então, os vereadores têm que saber, têm que ter responsabilidade da sua representação, da comunidade, que votaram neles para resolver o problema, e não porque é o mais problema que existe atualmente. Múriaé e da comunidade.